mais uma vez nós estamos no e hoje nós vamos conhecer um lugar desafiador no norte do Brasil e nós vamos conhecer o pastor Jefferson Barrios tudo bem pastor tudo bem pastor Jael é um prazer estar aqui é um prazer é uma alegria também a gente poder fazer essa conexão com você está aí em Roraima extremo norte do Brasil pastor Jefferson o senhor não é brasileiro o senhor é de um país da qual faz fronteira com o Brasil fale um pouquinho como é que você chegou aqui no Brasil e como é que você está aqui no time de evangelistas da associação Amazonas Roraima ok essa parte da minha história é interessante eu cheguei aqui no Brasil no ano 2018 quando a crise na Venezuela começou eu a minha mãe começamos a fazer um estado dos países para onde nós podemos estimular então estava o Perú Colômbia Chile e estava o Brasil Brasil ele era o último país do estado pelo fato de que ele tinha a particularidade de ser um país onde eles tinham outro idioma era o português então não era somente começar do zero e aprender costumes, tradições e sim também aprender um novo idioma. Foi assim, depois de termos recebido a resposta de Deus, que nós chegamos aqui no Brasil. Tremendo, nós estamos ouvindo o pastor Jefferson Barrios, ele tem quatro anos e ele é o mais novo obreiro e de gol, região norte do Brasil, no estado de Roraima. Pastor, o senhor gosta de desafio, né? Claro! Porque o senhor já fala a língua dos anjos e vai entender mais um idioma aqui, o português é uma alegria. Pastor, fala um pouquinho como é que funciona o time de evangelistas coordenado pelo pastor Edivan de Oliveira, que é o nosso associado, ministerial para a área de evangelismo ali na região? Ok, o time funciona da seguinte forma, nós somos três obreiros cada ano, três evangelistas e nós somos enviados para diferentes cidades, para cada mês fazermos uma programação evangelística especial, onde nós pregamos e colhemos o trabalho que a vem fazendo durante algum tempo e como resultado levamos salmos aos pés de Cristo. Basicamente isso. Então, sem nenhuma dúvida, eu, você que está chegando agora aqui no Idigo News, você está conhecendo o pastor Jefferson, ele é mais novo obreiro bíblico e de gol ali em Roraima e nós convidando você a conhecer mais a família de gol. A família de gol está espalhada no Brasil e também em países do exterior. Você pode entrar lá no site oficial www.id-go.org.br e venha conhecer a família Idigo. Pastor, fale um pouquinho mais, você mora na capital Boa Vista, é isso mesmo? É isso, exatamente. Então, vocês estão em Boa Vista, na capital e daí, então, vocês saem, saem para fazer evangelismo em diversos pontos, cidades e larejos de Roraima, correto? Correto, pastor. O que acontece é que na primeira semana de cada mês, nós temos uma reunião com o nosso departamental de evangelismo e aí recebemos as instruções do local onde nós iremos fazer essa obra missionária. Nós queremos cumprimentar aqui o pastor Edivan, que é nosso coordenador em gol para o estado de Roraima. Pastor, recebam um abraço da família Idigo. Pastor, este ano, então, vocês vão atender algum desafio evangelístico em Roraima, correto? Certo. O amigo já está há dois anos aqui no Brasil e, naturalmente, deve ter algumas histórias bonitas. Gostaria de partilhar conosco alguma dessas histórias? Com certeza, pastor Daniel. Eu estava pensando aqui qual história eu poderia falar e eu me lembro de uma coisa especial que aconteceu na cidade de Iracema. Eu estou aqui no estado de Roraima. Estávamos fazendo evangelismo, igreja de Iracema I, Iracema II, distrito de Mucajaí e, entretanto, estávamos lá, recebemos uma ligação. Um menino de somente 15 anos, ele tinha uma posição demoníaca. Com frequência, coisas estranhas aconteciam no quarto dele e, dessa vez, ele estava amarrado, estava vermelho, outra voz e tal. E aí recebemos a ligação para irmos lá na casa dele. Quando chegamos lá, aconteceram muitas coisas. Começamos cantar, começamos orar. Eu, os anciãos das igrejas, alguns portores que estavam junto conosco e, graças a Deus, essa criança, esse menino, adolescente, ele foi liberto pra honra e glória do nosso Deus. Amém. Mas tem história não no último dia do evangelismo, foi batizado ele, junto com o seu pai e a sua mãe. Tremendo. Louvado seja o nome de Deus. Você que está chegando agora, agora você está no Idigo News. O Idigo News é um órgão de informação e comunicação da família Idigo. Nós estamos conversando com o pastor Jefferson e ele está estudando teologia. Aonde você está fazendo a sua teologia mesmo, pastor? Eu estou atualmente fazendo teologia no Instituto Universitário Adventista de Venezuela. Lá estou cursando o meu último ano da faculdade de teologia. Nós, como família Idigo, na sua formatura, estemos acompanhando, mesmo à distância, pastor. Porque a família Idigo é uma família apaixonada pela missão da igreja de vingança. E a família Idigo, ela é apoiada, os obreiros são apoiados pelas doações. Se você é um apaixonado pela missão da igreja e você quer aportar, apoiar o recurso, você entre lá no site oficial www.id-go.org.br e você pode fazer parte da família Idigo, sendo um embaixador, uma embaixadora e doando também para os projetos. Nos projetos, terminando o nosso bate-papo, outro dia nós vamos continuar, naturalmente, você vai estar numa área desafiadora em Roraima e nós vamos continuar esse papo. Que mensagem de motivação você teria para os doadores do Idigo? Olha, eu gostaria de concluir a nosso bate-papo com uma frase que eu vi do pastor Assis Gonçalves. Ele declarou numa oportunidade lá no PPQ, numa reunião, que Deus tinha o único filho e ele o enviou para ser um missionário. Então a mensagem é o que é isso. Se Jesus, que é o nosso mestre, o nosso exemplo, ele foi o missionário, é o que nós devemos fazer. Cumprimos a missão e Deus vai abençoar o nosso trabalho. Tremendo, pastor. Nós acabamos de ouvir o pastor Jefferson. Queremos agradecer, pastor, por tirar um tempo e bater um papo conosco, o resumo do nosso bate-papo, que Deus tinha um único filho e o enviou como missionário. Seja um doador e participe da família Idigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.